Ladies and gentlemen, Outliers É claro que eu não posso revelar todos eles, afinal de contas alguns eu só posso revelar para a galera que está no Master, Gold Age, Empire, etc Vou mostrar aqui só um pedacinho do processo de automação que eu tenho de gestão Algumas pessoas já me ouviram falar disso antes, para quem já me segue há mais de um ano Quando eu tive a brilhante ideia de criar o meu mordomo pessoal O Alfred, que é o mesmo mordomo do Batman É tipo o Javes também, sabe, do Homem de Ferro? Aquela voz lá no computador? Pois é, esse mordomo me entrega de forma automática o relatório que eu mais preciso de saber sobre o meu negócio Lucro líquido Muitas pessoas desse mercado se vangloriam demais sobre o faturamento Mas faturamento é métrica de vaidade Eu quero saber estando em lugares como esse, qual é o meu lucro líquido? Não só no meu faturamento Porque com o lucro líquido, inclusive, bem discriminado em cada um dos meus produtos Eu consigo tomar decisões mais assertivas com a minha equipe de tráfego e tudo mais Sem precisar colocar a mão em nada Ele me entrega a última fatia da última fatia do lucro líquido Quanto aquilo que cai no meu bolso Pessoa física Ele já se mantém atualizado 24 horas por dia quanto aos investimentos no Facebook Ads Quanto aos custos operacionais Quanto ao pagamento dos fixos salariais Eu não preciso esperar 30 dias para poder saber o relatório e só assim tomar algumas decisões Esse aqui é o grande Alfred E aqui o que você está vendo é apenas uma aba dele Tem mais de 15 abas aqui E eu preciso concentrar todos os meus custos e investimentos em um único lugar Nesta planilha Mas não se engane, isso aqui não é só uma planilha Tem muita programação e também é muito mais foda que um Power BI Foram mais de 12 meses para construir isso aqui Cada bloquinho que você está vendo aqui na vertical É um produto digital, ok? E aqui eu tenho informado o relatório de hoje, por exemplo Os fundamentos, o que deu cada um dos produtos, etc Agora, o que de mais interessante eu quero te mostrar sobre o Alfred É isso aqui, ó Para você entender o poder exato dessa automação que eu criei Saca só, hoje eu tenho 17 produtos digitais, ok? Com 18, 19 pessoas trabalhando na equipe Desses 17 produtos, eu tenho mais de 10 produtos que são perpétuos Fazem vendas todos os dias Como saber exatamente em que produto focar? Eu preciso saber qual produto está trazendo mais retorno com menos investimento E ficaria quase que humanamente impossível ou muito cansativo Abrir planilhas, analisar o que cada um dos gestores estão gastando em tráfego Para que eu pudesse dar as coordenadas corretas Mas o Alfred resolve tudo isso Não é só uma planilha, tá? É algo que consegue me proporcionar a informação mais importante do meu negócio Em alguns segundos O lucro líquido Quanto eu estou obtendo de retorno? Não me interessa faturamento Fatoramento é métrica de vaidade, põe isso na cabeça Para que eu possa estar em lugares como esse Tranquilo Sabendo que está tudo funcionando Eu preciso de ver os dados rápidos Esse também é um segredo para você que tem ansiedade Para com o seu negócio O Alfred não me entrega só esses dados comigo Clicando em algumas coisas aqui na tela do meu celular Esses dados estão na ponta da minha língua Saca só isso E aí Siri Alfred, dados de hoje por favor Feito Opa, o mordomo está aqui O mordomo acabou de me entregar o relatório Olha isso Meu senhor, apresenta os valores de hoje Entrada 61 mil Saída 8 mil Líquido 53 mil e 9 reais Reais Isso sem precisar de abrir planilha nenhuma Com os relatórios altamente atualizados Até mesmo com valor de investimento em tráfego pago Que os meus gestores estão fazendo todo santo dia Com o Alfred Eu não preciso de fazer com a maioria dos empreendedores Em obter um relatório Do que está acontecendo na empresa a cada 30 dias No fechamento do mês Todos os custos de investimento são informados em tempo real Em um só lugar Dentro desse Alfred Na ponta da língua Eu não tenho só o relatório atualizado de hoje Inclusive Já foram 53 mil reais hoje líquidos na minha conta E o dia nem acabou Eu posso ter também Na ponta da língua se eu perguntar O relatório do dia de ontem Dos últimos 7 dias Desta semana O relatório desse ano Do último ano De 2018 Tudo mais Então Lembre-se sempre Lucro líquido É o negócio mais importante Que você pode observar no seu negócio É assim que você vai direcionar E passar as coordenadas corretas Quando você tem muitos produtos Muita coisa funcionando ao mesmo tempo Para sua equipe Tchau 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 Tchau